Com a palavra, o nobre deputado Dalmo Ribeiro Silva, para nas funções de segundo secretário proceder à leitura da ata da reunião anterior. Da 19ª Legislatura, em 28 de junho de 2022, presidência do deputado Charles Santos, às 14h11min, sabendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. A deputada Ana Paula Siqueira, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Roberto Andrade, primeiro secretário ad hoc, que lê a correspondência constante das mensagens 203, 204, 205, 206 e 207, encaminhando os vetos 35 a 36, 20 e 22, os projetos 39, 38, 15, 39 e 14, e os convênios que especifica, aprovados na 35ª reunião extraordinária do CONFAS, respectivamente, do governador do Estado e de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra... E a conceder a palavra os oradores escritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados o projeto de lei complementar 85-2002, o projeto de resolução 188, os projetos 34, 39, 38, 07, 39, 13, 39, 15, 16, 38, 18, 38, 21, 38, 22, e requerimentos 11, 320, 11, 351, 11, 353 a 11, 374, 11, 376 a 11, 386, 11, 391 a 11, 391 a 11, 408, 11, 410 a 11, 416, 11, 418 a 11, 476, e 11, 441 a 446. Os requerimentos ordinários de número 112, 112, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 153, 11, 13, 153, 11, 374, 11, 374, 11, 376, 11, 386, 11, 391 a 11, 408, 11, 410, 11, 416, 11, 416, 11, 416, 11, 416, 11, 416, 11, 416, 11, 416, 11, 416, 11, 416, 11, 416, 11, 416, 11, 416, 11, 416, 11, 416, 11, 416, 11, 416, 11, 416, 11, 416, 11, 416, 11, 416, 11, 416, 1266, 1275, 1276, deixando de ser recebidos nos termos do inciso 2 do artigo 173 do regimento interno, o requerimento 11.375 e nos termos do inciso 4 do artigo 173 combinado com o inciso 1 do artigo 284 do regimento interno, o requerimento 7, são também encaminhados ao presidente comunicações das comissões de defesa ao consumidor, de desenvolvimento econômico, direitos humanos e de cultura, duas, das pessoas com deficientes, do trabalho, da segurança pública e do deputado Duarte Bechir, profere discurso o deputado Bruno Engel, não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, na sua primeira fase, momento em que a presidência lê as decisões da mesa dessa casa 4, as quais prorrogam prazo de funcionamento até o termo do mandato da atual mesa da Assembleia, as comissões pró-ferrovias mineiras, das minas energias renováveis, energias renováveis e dos recursos hídricos, esta a partir de 24 de junho, designa membros, designa membros, designa membros, designa membros, designa membros das comissões, das comissões de defesa ao consumidor, do regimento econômico, de direitos humanos, da cultura, da pessoa de deficiência, do trabalho, do trabalho, de segurança pública, da deficiência e das ciências comunicações apresentadas por essa comissão de defesa ao consumidor, de desenvolvimento econômico, de direitos humanos, da cultura e pessoa com deficiência e defere cada um por sua vez requerimentos ordinários 1276, 1266, 1275. A seguir são submetidos à discussão e votação nominal aprovados por sua vez os pareceres de redação final, os projetos de lei complementar 83-2022 e do projeto de lei 3772. E nesse passo é submetido à votação nominal e aprovado o requerimento 1112, após o que suscita a questão de ordem, o deputado Bartô. Ato contínuo, o presidente verifica deprano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os deputados e deputados para o ordinário de amanhã, dia 29, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, senhor presidente, a ser lida. Muito obrigado, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Um grande abraço à Vossa Excelência. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Antes, porém, passo a palavra para o deputado Roberto Andrade, por uma questão de ordem. Senhor presidente, deputado Charles, senhores deputados, remotamente, servidores, senhoras e senhores, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, por questão de ordem. Serentivo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o deputado que essa subscreve apresenta nos termos regimentais questões de ordem para que observado o disposto no artigo 82.5 do Regimento Interno, que atribui ao presidente da Casa a competência para interpretar as regras regimentais e sanar dúvidas acerca da sua aplicação, o que inclui, certamente, a revisão, se pertinente das decisões aizaradas, seja novamente analisada e revista os argumentos anteriormente apresentados em questão de ordem preterida, para que seja reformulada a decisão que determinou a extinção do Bloco Parlamentar Luiz Humberto Carneiro. Para tanto, solicita que seja reavaliada a argumentação anterior e que seja reconsideração o fundamento regimental já apresentado que se apoia no disposto pelo artigo 71, parágrafo 6º, do Regimento Interno, o que se prevê expressamente que a exceção do Bloco Parlamentar depende da iniciativa de representação partidária, não apenas de ação individual de parlamentar. Solicita ainda que seja levada em conta a situação política excepcional vivida no Parlamento Mineiro e, como de resto, em todas as casas legislativas do país, em que grande migração de parlamentares entre representações partidárias afetou profundamente o quadro político anterior. Data essa excepcional situação, não é se considerar adequado e pertinente ao regime democrático o impedimento de recomposições partidárias que permitam o pleno exercício da representação política. pelos motivos já expostos anteriormente e reiterados nessa questão de ordem, solicita-se, portanto, a revisão da decisão anterior em que se considerou extinto o Bloco Parlamentar Luiz Humberto Carneiro e que sejam adotadas por evidência administrativa que podem ser restauradas as prerrogativas regimentais do mencionado Bloco. Obrigado, presidente. Eu que agradeço, deputado Roberto Andrade, a questão de ordem de Vossa Excelência será respondida oportunamente. Com a palavra, para o seu pronunciamento, o nobre deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o nobre deputado Sargento Rodrigues. deputado Virgílio Guimarães, para o seu pronunciamento. Com a palavra, o nobre deputado Virgílio Guimarães. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comunicação da presidência. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 11.450, 11.451, 11.453, 11.459, 11.462, 11.464, 11.466, 11.468 de 2022, da Comissão do Trabalho. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 30, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Boa tarde a todos. Agora são duas horas.